Não, tá bom, acho que já foi, já batemos a meta. Agora vamos pra próxima etapa agora. Sem quilometrozinho. Que é a consolidação do trabalho que a gente faz na televisão. Tá bom, hein? A consolidação das empresas também aí. E graças a Deus, assim, poder ir devagarzinho, do jeito que Deus for abrir as portas, você vai ocupando seu espaço sem passar por cima de ninguém, sem nada, né? De maneira tranquila, serena. Eu tô feliz, eu acho que você tem que estar feliz em primeiro lugar e fazer o que ama. Quem que apostou em você pra ir lá na SBT? Foi Deus que tocou no coração do Silvio, e o Silvio tava em Orlando. É pra você ver como que é as coisas, né? Hoje eu dou tanto valor na rede social, nos programas de podcast, no YouTube, né? Nos comunicadores da internet como um todo, porque o Silvio viu meu material na internet. Ele acompanha a internet? Ele sabe de tudo. Sabe eu falar que é o oi do dono que engorda o boi? Você ouviu falar essa expressão? Que é o olho do dono que engorda o boi? Então o seu Silvio é ligado em tudo. O seu Silvio sabe tudo. Ele tá sempre antenado em tudo. Daqui a pouco ele vai ver a gente aqui e vai falar, eu quero vocês lá na SBT. Eu não duvido. Quantos anos de SBT? Dois anos, três anos? Cinco anos. Cinco anos já? Cinco anos já? Quem te apresentou foi o Dudu? Quando a sua estreia, ele tava lá? Na minha estreia, ele tava no ar. Ele tava no ar, não foi? Foi. Aí ele falou, né? Que hoje tá meu novo companheiro de trabalho e tal. Foi muito legal. Dudu é um menino, um talento que assim, que tá na realidade, a cada dia que passa, tá amadurecendo ainda mais. E tem o dom da comunicação. E outra, ninguém é perfeito, né, cara? O único perfeito que pisou nessa terra, matarelo crucificado, né? O perfeito, né? O único perfeito que pisou nessa terra foi morto na cruz. Então imagina nós. E se pisar de novo, os caras vão matar de novo. Pelo jeito que tá hoje, vai ser mais rápido. Poxa, tem gente que tem vergonha de dizer hoje que é Deus, pátria, família. Cara, um dia você viu um trem desse? Tem gente que tem medo. Hoje tem gente que tem mais medo de perder o celular do que perder a esposa, perder o pai, perder a mãe. Que mundo que nós vivemos? Tem gente que tem mais medo de perder o celular hoje, ficar sem a rede social, do que perder o pai, perder a mãe. Perder a senha, né? Para que mundo nós chegamos, cara? Perder a senha do Instagram. Ué, eu tava falando hoje no programa, mostrei um caso, não sei se...